Prefeito, uma mensagem aqui para o Liquida Porto Alegre, que deixou de ser do CDL para ser dos porto-alegrenses. Bom, primeiro, cumprimentar aqui o CDL, o Irio, toda a sua diretoria. E a cidade tem 93 bairros e terá 93 Liquida Porto Alegre. Então isso é um primeiro ganho para a cidade. Ou seja, quem mora no Sarandi vai ter liquidação perto, quem vai estar no Lami vai ter liquidação perto, e quem mora no centro vai ter liquidação perto. Mas não está proibido de comprar no outro bairro. Acho que ele é um evento importante para a economia da cidade, mas para os consumidores. Ou seja, muita gente, eu mesmo vou comprar umas duas, três camisas. Essa carona aí, então. É, vou ver onde está o preço. Vale a pena, vale a pena. Então eu recomendo que as pessoas procurem aquele robô, como é que o robô vai funcionar? É um robô que vai decisionar aonde tem melhor de questão. Isso, exatamente. Presidente, a presença aqui do prefeito tinha sido um evento. Sem dúvida nenhuma, e não só aqui no evento, mas você viu que ele já declarou que vai aproveitar as ofertas do Liquida Porto Alegre. Ou seja, está completo, né? Incesso para o Liquida Porto Alegre. E talvez até um fogão vou comprar, porque o meu está bem, não sei se vai ver. Obrigado para todos. Bom evento.